35, capricha branco, perna esquerda, partiu, bateu, gol, gol Tá gostando da saída de bola, Cacá então tenta botar velocidade Botou na frente, posição legal, vamos Ronaldo, faz esse Ronaldo, faz esse Ronaldo, faz esse Ronaldo, bateu, gol Aí o Brasil tentando, chegando, lindo lance, faz, 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 vai no gol, vai no gol Vai tentar lançar Zico, Zico com o Gentili, grande lance de Zico Pra Sócrates e o Vardinho pintou, atenção, bateu, gol Lá foi o Treveson, Vivaldo saiu pro Ronaldinho, pra direito, bateu, gol Da defesa, faz o corte, enfiou pra Bebeto, posição legal, posição legal, Romário no meio, vai Romário, vai Romário Enfim, porra, para Jair, como vai Jairzinho, isso meu peito de alto, vamos lá, e lá vai ele, mais um, é o segundo, é o terceiro O Michael passa com muita velocidade, o Elano viu, beleza de bola, Michael bateu pro gol Gol Bateu, vai no gol O Raúcho, partiu o Vivaldo, ainda ele, fez a fita, botou na frente, tocou, pra Vivaldo, perna esquerda, bateu, gol Partiu o Roberto, perna esquerda, partiu a bomba, gol Lá vai Zico, por cobertura Gol Aí vem chegando o Júnior, cruzamento, bola pra área, tentou, lindo, lance Bom, 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 agora, caraca, agora, caraca Passou o Edinho, passou o Edinho, na cara do gol, pra fazer, pra fazer Gol E da Josimar, vai lá Josimar, na grande área, grande lance, vai bater, atenção, cruzou, bateu Gol Bem, Leandro, vamos caprichar nesse cruzamento, tá aí o cruzamento pra Zico, bateu Josimar, Elzo se manda, vem todo o time do Brasil, Josimar experimenta Gol O Brasil O Brasil pro Brasil pra Miller, Júlio, 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 que cabelo, agora, 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 caraca Gol Gilberto Silva e Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol Gol Brasil Levanta para área, atenção, a gente vai fazer esse canal, pintou o aniversário, vai marcar, retirou Gol Está pedindo o Serginho, fugiu, olha o Eder, que bola pro Eder, vai bater, atenção, por cobertura Gol Olha a chance com o Sócrates, ganhou bem no primeiro, no segundo, o tiro é bom Vai pra jogada individual, preferiu o Falcão pra liberdade, Eder, olha o tiro Lely, chance de cruzamento, bom bola, opa, Brasil Galera, Gerson, Clodoaldo, o povo tá contendo aí uma despedida Olha aí, olha isso É dessa maneira que se ganha a Copa É com esse tiro que se ganha a Copa Lá vai, tá Ederzinho, agora na ponta, Caioca Passou o tiro Jogou a tiro de olho Apenas, fila pra pra direita Carlos Boberto, atenção, atenção, olha lá Acabou a torta do lado